Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha no leste. Aê família, chegando o grito mesmo agora hein. O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? O BC, o BC, vai morrer ou vai matar? Aê, nós são meninas da tarde. Tio, 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 ó, a pt é do zen, só que cê não tá bem, tio. Até porque você só é escroto, a pt é do zen, do bote, mas espero que vocês não usem a rima dos outros. No caso você, então é bom não usar, porque a rima tá inclusa, então não é pra abusar. Até porque, só tô te decapitando, pique, desabuzar. Nada é boa, certo que cê vai voar, então tô sobrevoando. Enquanto aqui, no chão, você tá ficando, se rastejando. Só tá se lamentando pelo que você diz. No final as coisas que dentro dessa boca não condiz com o que você vive, não convive. Porque o hip hop é mais do que uma convivência, já que você só apresenta a burrice. É boa, abaixa sua orelha e demonstra a sua inteligência. Se é que cê tem, não acho que não tem. Então, amigo na ep ep que o tem, o trem, tanto faz. Já descarrilho o trilho, não adianta, pelo rap não é andarilho. Eu não tô pique e o bote, não tô não. Só que seu assunto é bote, você é só o super cão. Eu vou explicar aqui, cuzão, como se é mó ramelão. Seu assunto agora é improvisação. Eu não tô bote na corrida, eu não tô nada. Porque entre correria eu prefiro ter caminhada. Entendeu, meu truta? Porque cê não tem levada. E quando eu improviso, truta, cê não manda nada. Eu tenho caminhada, ando com a paz de um monge. Não quero chegar rápido, eu quero chegar longe. Entendeu? É muito diferente. Porque cê sabe, truta, que o mic e a chapa também ficam quentes. Suas rima é enlatada, suas rima é forçada. Os trocadilho e também suas rima são forçada. Cê nunca manda nada, aqui nós te infarta. Vou bater em você igual eu faço toda quarta lá na Rússia. Quando cê cola e nunca arruma nada. E todo mundo olha pro Dermark e fala, piada. Cê é louco, mano. Me encostei na batalha da Rússia de quarta-feira. Me encostei na batalha mista amanhã do Vila. Domingo, certo? Aí, o bagulho é esse. Barulho, quem gostou, por ordem de rima, das rimas do Dermarko. Basque! Basque, um a zero, que terminou, começa. Aí, vou pedir um bagulho pra vocês. Fecha aqui o perímetro, mano. Só não fica na frente da câmera, mas chega aqui, meus, do lado. Vocês também, encosta mais pra cá um pouco. Vamos fechar a roda pro bagulho ficar da hora, pro bagulho ficar elegante, pro bagulho ficar bonito, pro bagulho ficar decente, pro bagulho ficar manto. Daquele jeito, certo? Terminou, começa. Começa, vem um pouco mais pra trás, MCs. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Tá faltando animação, vem, vem, vem. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Vocês querem ver matar ele? Então eu vou matar, porque você nunca manda nada. Mano, de novo eu vou falar, que os caras vão apontar aqui e falar que isso é piada. Por que que cê perde na rua, seu mano, porque você não é original? Cê vem com os trocadilhos do cante, com a cima do quevão e o floto chacal. Parça, volta pra sua casa, tá ligado meu parça? Cê é mau cuzão. Seus trocadilhos é tão antigo, parça, que nem é do cante, é do brunão. Parça, vai se fuder. Sem maldade volta de onde cê veio. Porque toda vez que cê pega no mic e abre sua boca, parça, você só faz feio sem receio. Mano, sem maldade não precisa fazer nada, não é piada. Porque toda vez que você vem aqui, mano, cê sabe que você não arruma nada, mano. Sem maldade cê não arruma nada, você nunca vai arrumar nada. Nem se você vier aqui e falar que você tá com flow de pregada, pra arrumar alguma fita. Cê tá ligado, mano, que os cara olha e até desacredita. Porque, mano, toda vez que cê abre a boca, o público inteiro se irrita. Tio, ó, você quer falar dos trocadilhos? Tô pelos trilhos, isso aqui é verdade. O cante não inventou trocadilho, ele só popularizou a modalidade. Por quê? Olha como que aqui você já deu um tombo, você falou que é o super crown. Aqui é pra tirar nem de soco, então é super combo. Ah, não adianta, porque aqui a rima já encarta sua garganta. Porque Demarco chega nessa rima que vai batendo nesse anta. Você até falou desse corre, até porque Demarco te arremessa. Porque cê tenta correr com a perna dos outros, é nessa aí mesmo que você tropeça. Não adianta, porque cê quer arrumar outro passo. Olha como que Demarco te ultrapassa. Nesse compasso, você falou que você vai muito longe, essa aqui é a levada. No máximo cê tá iludido, porque ainda tá na chegada. O bagulho não bombou geral, não bombou geral, certo? O barulho é pra não só ir com vontade. O barulho, quem gostou das rimas do Basque? O barulho, quem gostou das rimas do Demarco? Terceiro round, bro. E aí, quem começa no bagulho? Basque começa no bagulho. O que é? O que é? Para e se arrumar. Tem sabor de mar. Isso pode ser estranho. Comecei a gerar, não pagou sua vontade. E quem não dá dor, morado a predilégio. É racional, é sabotagem, é tudo junto no bang. O que vocês querem ver? É racional, é sabotagem, e também é super funk. A plateia quer o quê? E aí, sabe o que é o que eu acho engraçado? Que essas rimas de bosta, cê veio, mandou umas rimas, mas cê não mandou nenhuma resposta. Eu falei tudo que você ia fazer, e vocês ainda fez, parece filme de TV. Parça, cê mandou só a suposição, não respondeu argumento, só criou situação. Com os trocadilhos do Brunão, que eu falei que cê ia mandar, agora manda outros pra plateia analisar. Falou de TV, tenho entendido, TV é Godak, Sodaque, flor escurecido, que ao mesmo tempo ilumina, porque demarca o certo, o pensamento rebobina. Cê fala de resposta, rima intuitiva, infelizmente na prova repete, perder sua alternativa, que cê tende a escolher, só que cê fica na encolha, perder é o que cê vai recolher. Sua resposta não é de alternativa, fala que faz improviso, com rima dissertativa. Parça, cê é maldade, melhor cê ficar quieto, não respondeu não argumento de novo, ô seu inseto. É, é dissertativa, sou esperto, cê corre pelo correto, não tem eu de certo, dessa forma amigão cê não inova, porque demarca o ele tem um conteúdo nas provas. Pelo correto, falo do de certo, mas cê só distorce os argumentos, não manda um papo reto. Ainda tô esperando você me responder, cê tá igual Bolsonaro, com medo de debater? Não, não é de debater, tô firmão, porque quando eu debato, você se contorce no chão. Cê fala de debater, não se intromete, porque, foda-se amigo, volta pra 17. É só um jeito que cê vai se debater, igual as barata lá de casa, quando eu passo SBB. Parça, só desse formato que você debate, porque cê não tá arrumando nada aqui com o Basque. SBB, porque cê é covarde, SBT, cê fala mais que a Raquel Xerazade. Ô amigão, eu tô firmão, é Raquel Xerazade, cê parece num dragão. Barulho pra batalha! É isso mesmo, certo? Vamos votar só pra um e com vontade. Barulho quem gostou das cimas do Basque? Barulho quem gostou das cimas do DeMarco? Basque? DeMarco? Basque para a próxima fase, barulho pro DeMarco que mandou muito, sem maldade de família, muito obrigado. E aí? E aí?